Olha, um criminoso foi descoberto com drogas dentro de casa e a polícia desvenda um ponto de distribuição para o tráfico de drogas, gente. Já pensou? Achou que era uma pontinha, na verdade era algo muito maior, né? O homem é do Pará e tinha aquela ficha criminal. O Tenente Cleiton Vieira está ao vivo com a gente e vai trazer mais informações aqui pra gente. Tenente, bom dia. Obrigada pela participação e parabéns desde já pelo trabalho de vocês. Ele é de facção criminosa? Bom dia, Manoela. Positivo. Ele pertence a uma facção criminosa. Como que a polícia chegou a esse criminoso, Tenente? Equipe de giro estava em motopatrulhamento tático pela região do setor Munho 200. Quando visualizou esse indivíduo em atitude suspeita, foi realizada a abordagem e durante o procedimento policial, foi localizada aí com ele na sua posse, em sua residência, aproximadamente 120 quilos de maconha. Grande quantidade de droga. Ele tinha a função aí de armazenar e distribuir a substância estorpecente. Tenente, então foi um patrulhamento de rotina, por isso a importância da polícia nas ruas sempre. E eu digo sempre aqui que a bandidagem, ela tenta esconder e tenta disfarçar. Mas a polícia tem faro, né, Tenente? Não adianta. A polícia percebe quando tem alguma coisa de errado. Mas vocês imaginavam que fossem chegar na casa dele e encontrar tudo isso? Porque é uma enorme quantidade de drogas, né? É grande quantidade mesmo, né? A Priora ali é uma região que é bastante conhecida, então por isso a gente sempre está intensificando o patrulhamento ali na região. E aí ele falou, Tenente, se tem outras pessoas que estariam com ele nesse esquema do tráfico de drogas, que a gente sabe que às vezes tem um, mas normalmente tem um esquema por trás também, né? É uma organização, né? A função dele ali era armazenar essa substância numa residência do setor Buinho 200 e posteriormente a distribuição. Então tem algumas pessoas que trabalham com ele aí, mas a polícia já está fazendo os devidos levantamentos. Pelo jeito dali distribuía para outras pessoas os chamados aviõezinhos, né, entregarem. Mas ali na casa também era um ponto de venda ali desses pequenos, dessas pequenas porções? A região lá, a casa era utilizada somente para o armazenamento. Ali era feita ali só a distribuição, vamos dizer assim, no atacado, né? Só distribuições maiores. Esse indivíduo aí é oriundo do estado do Pará. E ele já tinha passagens pela polícia lá, por exemplo? Reincidente no crime de tráfico de drogas. Não adianta, né, Tenente? Parece que não aprende a lição definitivamente. É um tipo de gente que não tem conserto, tem que ficar lá na cadeia apodrecendo. Vem para cá só para trazer literalmente droga e porcaria aqui para a gente, né? Agora, Tenente, a polícia deve continuar investigando, a polícia civil agora deve investigar esse caso, porque provavelmente, como você disse, a gente está vendo aqui na imagem, gente, imagina só, a hora que a polícia começou a abrir esses pacotes ali, né, com a quantidade de droga que tinha ali. Imagina. Tenente, isso provavelmente também agora para fim de ano, que a turma gosta de usar mais entorpecente, que tem mais festa, ia ser aquela farra do boi, né? Acabou. É positivo, com certeza essa droga aí seria distribuída aí no final de ano, né, nas festas festivas aí, no final de ano. Com certeza. A polícia civil agora vai investigar, porque deve ter mais gente ali, né, ligada a este homem, como o Tenente disse, né, era ali o armazenamento para guardar essa droga para depois distribuir para quem ia vender. E aí, provavelmente, a polícia civil agora também deve, na investigação, chegar aos aviõezinhos e por aí vai. A polícia está nas ruas, o giro está nas ruas, foi uma abordagem de rotina, gente. Olha isso. Parou o cidadão e aí, na atitude suspeita do cidadão, falou, vamos lá na sua casa. Chegou lá na casa, olha o que que encontrou. Eu digo sempre aqui. Você, criminoso, pode achar que a casinha não caiu hoje, mas vai cair amanhã. Você está se achando esperto, você está indo com a farinha, a polícia está voltando com o bolo pronto, tá? Pelo amor de Deus, não adianta não, não adianta nem tentar. Obrigada, Tenente. Parabéns pelo trabalho de vocês. A polícia que continua nas ruas. E agora, deixa eu só fazer uma observação, que eu quero também que o senhor reforce isso para a gente, porque nessa casa não era feita a venda de pequenas porções, mas às vezes aquela pessoa que suspeita de uma movimentação estranha na casa, que suspeita de um entre-sai de gente, pode fazer e deve fazer a denúncia para a polícia, né? Positivo. Pessoa suspeitou ali de um vizinho que tem movimentação estranha, pode estar informando a polícia militar. A polícia militar aí é 24 horas por dia, disposição do cidadão de bem. Combinado, Tenente. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês aqui para combater a criminalidade, para combater o tráfico de drogas no estado de Goiás.